Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E batemos a meta! Graças a você, nosso canal já ultrapassou os 2 mil inscritos. E como agradecimento, no vídeo de hoje que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações da Stellar Loomis. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixe aí nos comentários que os mais pedidos ganham um vídeo aqui no canal. E se você já é inscrito, já deve ter assistido o nosso vídeo sobre o XLM. Mas se ainda não é inscrito, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho e ajude a comunidade de criptos a crescer ainda mais. E para começar, eu quero saber se você sabia que em 15 de setembro, a Binance concluiu a integração do USD Coin, USDC, na rede Stellar, permitindo depósitos e saques para USDC? É! Agora bancos, fintechs e exchanges podem aproveitar a infraestrutura, velocidade e baixo custo da rede Stellar para acessar um dólar digital verdadeiramente global. Criada especificamente para pagamentos, a rede Stellar entrega e troca instantaneamente as moedas digitais do mundo em escala. O Stellar USDC combina o poder e a inclusão da rede Stellar com a moeda digital em dólar que mais cresce no mundo. O USDC é uma stablecoin totalmente lastreada em dinheiro e equivalentes, de modo que é sempre resgatável um para um por dólares americanos. O Stellar USDC permite pagamentos transfronteiriços, remessas e gerenciamento de tesouraria de última geração, sem interrupções quase instantâneas e de baixo custo, e já é suportado em muitos projetos proeminentes. Até o momento, o fornecimento do Stellar USDC já ultrapassou 12 milhões de dólares com um volume total de pagamentos de mais de 7,7 bilhões de dólares e quase 40 mil contas com linhas de confiança criadas. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Dito isso, a Novart anuncia que a sua stablecoin 1 para 1, lastreada em moeda fiduciária AUDD, será lançada na blockchain Stellar em 1 de novembro de 2022. A empresa também anunciou que o AUDD estará disponível para uma troca direta de 1 para 1 de dólares australianos fiduciários por meio de sua plataforma e aplicativo no local. Uma vez ativo, a funcionalidade do AUDD no blockchain Stellar significa que usuários de todo o mundo podem utilizar a stablecoin para fazer pagamentos e negociar com outros tokens baseados em Stellar por meio da troca descentralizada em cadeia DEX. Os usuários com contas Stellar poderão acessar o AUDD por meio de qualquer carteira habilitada para Stellar. O AUDD será integrado ao conjunto existente de soluções de pagamento da Novart e foi projetado para atender a uma variedade de usos de caso, incluindo remessas Getaway, DeFi Pair e stablecoins as a service. A Novart é uma fintech líder que permite que as empresas paguem e sejam pagas de qualquer dispositivo em qualquer lugar. De lojas de esquina e startups a organizações globais. As soluções incluem emissão, aquisição, processamento e cobrança. Além da Novart, aqui também vemos que a Shift Markets e a Nexus Markets também integraram Stellar USDC, como também a Stacks, que por meio do Stellar construiu uma solução de pagamentos sem fronteiras acessível na África. Vendo os desafios dos pagamentos sem fronteiras, a Stacks pretende tornar o USD Coin ou STC uma moeda digital em dólar totalmente reservada no Stellar, mais acessível aos usuários que desejam um local seguro para guardar seu dinheiro, acessar oportunidades globais de investimento e participar de comércios sem fronteiras. A Stacks está trazendo conveniência para a movimentação de fundos na África e entre a África e o mundo, por meio do USDC no Stellar. Para usuários do Stacks, o USDC oferece um ótimo ponto de entrada no mundo das criptomoedas. E aqui também vemos que a Bitwage, que construiu negócios para ajudar as empresas a pagar seus trabalhadores na América Latina e nas Filipinas para mitigar o risco, disponibilizará seus usuários o USDC como a principal moeda de saída. A Bitwage processa 80 milhões de dólares por ano, mais de 30% desse valor está em USDC. A implementação do USDC no Stellar significa que os usuários que já gostam de negociar o USDC no Bitwage, agora também podem desfrutar de taxas de transação quase zero. Mudando de assunto, vemos aqui que a Neon, a Plataforma Global para a Movimentação de Dinheiro e a Stellar Development Foundation, SDF, anunciaram em junho uma parceria para permitir pagamentos para 190 países. Ao lançar uma conexão de API em conformidade com os padrões de interoperabilidade Stellar, a Neon poderá fornecer aos clientes na rede Stellar um conjunto de serviços de pagamento que podem ser dimensionados à medida que suas necessidades globais de movimentação de dinheiro evoluem e progridem. Além de sua capacidade de enviar pagamentos em qualquer lugar do mundo, o Neon oferece recursos aprimorados de pagamento em tempo real. Com o Neon, as empresas não precisam construir sua própria infraestrutura de pagamento. Em vez disso, eles podem simplesmente construir sua marca em cima de uma plataforma existente e aproveitar as licenças e autorizações regulatórias da Neon em mais de 40 países. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, está esperando o quê? Deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho, pois afinal, um conteúdo bom como esse você não encontra fácil por aí. A Stellar Development Foundation e a MoneyGram International, Inc. anunciaram em março uma nova parceria com a Techstars, uma empresa global de investimentos que fornece acesso à capital, mentoria OnOne e programação customizada para empreendedores. Essa parceria se baseia na colaboração anunciada anteriormente em 2021 entre a Stellar Development Foundation e a MoneyGram para unir moedas digitais e locais. O programa recrutará fundadores em todo o mundo que estão focados em impulsionar a inovação tecnológica em áreas como blockchain e pagamentos digitais para simplificar ainda mais os pagamentos internacionais e apoiar a inclusão financeira. O acelerador visará especificamente tecnologias que facilitam a movimentação de dinheiro para a América Latina. Porém, as inscrições foram encerradas em 12 de outubro. E para finalizar, não posso deixar de falar que em 20 de outubro, Stellar anunciou que Soroban é o novo padrão de contrato inteligente. E aqui, eles dizem que desde março anunciaram o plano de trazer contratos inteligentes para a Estela e agora eles lançaram o Soroban. O Soroban japonês é um ábaco pequeno e simples. Desenvolvido no século XIV e ainda em uso hoje, seu design é compacto e minimalista, focado em fazer o essencial e fazê-lo bem. Inspirado no Soroban porque sua tecnologia é um padrão de design, queríamos definir o padrão para contratos inteligentes ao montar nossa plataforma para o longo prazo. Projetamos o Soroban com um propósito e o construímos para funcionar através de três princípios de design. Os primeiros construtores no Soroban encontrarão uma sandbox local para configuração rápida e desenvolvimento interativo. Isso significa que você pode executar e devorar seus contratos localmente em seu computador e sem a rede Stellar. Também está incluído um conjunto rico e de alto desempenho de funções de host e contratos integrados para que você não precise reinventar a roda. Por exemplo, temos um contrato de token eficiente integrado, o que significa que não há mais esse absurdo de copiar e colar contratos EEC-20. A máquina virtual Soroban é escrita em Rust para contratos desenvolvidos em Rust. Mas se você não quiser escrever contratos em Rust, tudo bem. O Soroban se baseia no padrão Web Assembly ou WASM para que você possa criar SDKs em sua linguagem compatível com o WASM favorito. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até domingo que vem. Tchau, tchau!